Regiões leste, lá na região do Paulistano, Panorama, São Francisco, Brasilândia, região oeste, Vila São Sebastião, Dermínio, alerta de risco de dengue, de alta de dengue nessas regiões. É claro que a doença está na cidade toda, mas por que que nós estamos falando desse novo apontamento? É que foi feito um novo estudo que aponta esse risco, o que ainda vai explicar direitinho como que funciona, e atualizar os números também sobre a dengue na cidade, né, Químico? Isso mesmo, Samuel Sintra, vamos a eles. Bom, a Vigilância Ambiental divulgou nesta semana o resultado da avaliação de densidade larvária realizada no final de janeiro, em diferentes bairros e regiões. O objetivo é identificar locais de infestação do mosquito transmissor da dengue, a Aedes aegypti. A ação apontou que dos 4.190 imóveis visitados, em 56 locais foram encontradas larvas do mosquito, o que representa um índice de 1,34%. A maior incidência está nas regiões leste e oeste do município. Dentre os criadores mais encontrados estão pratos, pingadeiras de plantas, garrafas retornáveis, latas, frascos, plásticos utilizáveis, baldes, pneus e vasos de plantas. Os agentes de controle de vetores, uniformizados e credenciados, continuam diariamente realizando o trabalho de visitação casa a casa. Além desse trabalho, Samuel, que é permanente, a equipe da Vigilância Ambiental realizará, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, o arrastão da dengue na micro região em que for encontrado o maior número de larvas do mosquito e que apresente mais notificações de casos de dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, foram registrados, no ano passado, 7.061 casos confirmados e 15 óbitos pela dengue. Em 2023, já foram contabilizados 19 casos até o momento, Samuel Sintra. Pois é, 7 horas e 23 minutos é sempre importante, né, um trabalho, um combate à dengue, o tempo todo, o ano todo. E é claro que fica o alerta para essas regiões. 10 minutos aí de limpeza na sua casa, evita a água parada, com a estante de chuva também, que nós falamos no primeiro bloco aqui, o risco é bem maior.